Salve, salve galera do canal em 4 e 2 rodas, hoje novamente respondendo aqui a dúvida dos inscritos de outros vídeos anteriores que comentam Então vamos lá para a pergunta aí do inscrito Eu estou aqui com o G3 Eletrônicos e Vídeos, ele coloca Olá, boa noite, poderei me ajudar, infelizmente levei meu Gol a uma oficina e infelizmente mexeram no catalisador deixando ele oco Só que bati o pé que não entrou assim e ele disse que sim Só que infelizmente no momento não posso comprar um novo Você já ouviu falar sobre o prolongador de sonda lambda para não ficar a luz de injeção acesa por conta do B.O. do catalisador? Aí eu respondi já aqui para ele e vou aqui melhorar, expandir mais o conhecimento aqui em vídeo, beleza? Bom, G3 Eletrônicos, eu já ouvi falar no prolongador de sonda, mas esse prolongador de sonda que você fala É uma peça que ela tem uma rosca externa em uma parte, vou tentar deixar uma foto aí Bom, como eu estou falando, ela tem uma rosca em uma parte, né? Ela vai ter uma rosca externa em uma parte para ela se fixar lá no catalisador onde a sonda lambda está se fixando E tem uma rosca interna na parte de trás, que é onde você vai fixar a sonda lambda Dessa forma funciona que nem aqueles antigos macacos de vela, que antigamente quando o carro estava sujando muita vela O pessoal colocava um macaco na vela, que aí coloca a vela de um lado e ele tem a rosca do outro para você colocar no cabeçote Aí faz o que? Dá um distanciamentozinho da sonda lambda Tipo, para que abafar os gases de escape que estão vindo, porque não vai ter mais ali a malha do... a colmeia do catalisador Que cria aquela compressão ali que vai abafando um pouco os gases, que é para poder a sonda lambda ter aquela leitura Isso se usa mais em... no coletor dimensionado 4 em 1, que é para carros que você visa ganhar desempenho, beleza? Mas Eduardo, vai apagar a luz de injeção? Se você colocar, só ele não vai apagar A não ser que você coloque ele e faça um remap de injeção, porque ali o problema da luz de injeção acesa É a captação dos gases e os valores que a sonda lambda vai mandar para a central de injeção Sendo assim, ou você pode até colocar ele, mas vai ter que fazer um remap Vai gastar um dinheirinho, que no final não vai compensar, é melhor você botar o seu catalisador, beleza? E para quem acha que tirar o catalisador, cair ele em um carro, sem preparação nenhuma, o motor original vai ganhar potência? Você não vai, no mínimo é que você vai ganhar 4% aí de rendimento Seja de potência, torque, nem tanto Porque eu já perguntei, já procurei saber de pessoas que trabalham de engenheiros De professores até de Senai Que, olha, eliminar o catalisador em um carro não preparado É em vão Você está apenas deixando o carro com mais barulho Sujeito a multa E não ganha potência Porque você só ganha potência retirando o catalisador Se for um motor preparado Que aí você vai ter uma troca de comando de válvula Você vai ter um aumento de cilindro Um remap de injeção que você vai reprogramar Levar para quem sabe fazer esse tipo de serviço Reprogramar a injeção eletrônica do carro Para ele não depender mais daqueles resultados ali Que a leitura da sonda lambda nada mais é que é para a economia do carro Para o carro se trabalhar direitinho Sem gastar muito combustível É para isso que a fábrica projeta Ainda mais aqui no Brasil com o preço do combustível alto É só para isso E outra coisa também O motor precisa dessa pressão que é feita Que fica aqui dentro do catalisador No momento da queima No momento da saída dos gases de escape O motor é necessário que haja essa pressãozinha aqui Essa retenção Para o bom funcionamento do motor Não só para a leitura da sonda lambda Mas também o motor precisa Como Eduardo? Mas tem gente que diz que o carro fica melhor Fica andando mais Bom Pode até ficar andando mais Mas eu vou explicar a vocês Um carro turbo Para poder ele ter pressão Ele tem uma válvula Que eu esqueci o nome agora Que fica na caixa quente da turbina Onde você vai apertando ali um alho Não sei se vocês já viram o carro turbo preparado E você vai apertando Eu não sei se chama É a blog Estou gravando um vídeo agora na correria Aí você aperta lá Foga a porca E aperta com a alho Que ele vai aumentando a pressão ali No corpo quente da turbina Na caixa quente Aquela pressão que vai aumentando É que vai fazer com que haja mais pressão Na caixa fria Que é onde manda Para o corpo de borboleta Do carro turbo Que eu estou falando No carro preparado Chevette Igual a P Que a turma prepara por aí Essa válvula Que se aperta Para poder dar mais pressão Para o turbo Para o turbo mandar mais pressão Para dentro do motor O turbo Ele depende da caixa quente Para haver pressão Para a caixa fria Mandar para a admissão Seria Para É uma pressão necessária Que o carro precisa ter Para haver pressão Mesma coisa É o carro Aspirado Precisa dessa Dessa retenção aqui No catalisador Para poder haver um bom funcionamento Então não adianta o cara Vim dizer que o catalisador Vai deixar o carro mais disposto Que vai melhorar o carro Que não vai A mesma coisa De quem tira Válvula termostática Que eu já falei em vídeo Para dizer que o carro trabalha mais frio Você está trabalhando Um carro mais frio Mas você está perdendo Em outros aspectos A dilatação do motor Não há Uma temperatura do motor Não chega na temperatura Correta Beleza Então pessoal G3 Não adianta você pegar Colocar Prolongador de sonda Para apagar Para apagar ali A luz de injeção Se você realmente quiser Apagar a luz de injeção Do seu carro Você vai ter que botar Um catalisador novo Ou fazer uma reprogramação Tanto um como o outro Como você falou Que não está em condição De comprar um novo Você vai gastar Bom No momento Aí você O que é que você tem que fazer Já que o carro vai trabalhar Com a luz de injeção acesa Ele vai entrar em modo Emergência Então ele vai tentar Ali se adaptar Ali a falta Da leitura correta Vai acender a luz E vai Vai gastar um pouco mais Então O detalhe é esse Então você vai ter que andar Um pouquinho Até conseguir o dinheiro De comprar um catalisador novo Que é o que eu mais indico Ah mas Eduardo Você não curte preparação Sim eu curto pessoal Mas para fazer uma preparação Para eu tirar Somente um catalisador Para ganhar potência Eu nunca faria isso A não ser que eu mexesse No motor do meu carro E na injeção eletrônica Fizesse uma reprogramação Aí sim Eu trocar Botar uma polia regulável Trocar um comando de válvula Colocar um comando de válvula Preparado aí Com enquadramento de válvula E tal Aí sim Que Eu faria assim Uma remoção aqui E ainda mais Tem que redimensionar O sistema de exaustão Todo o escape Dimensionar ele maior Ou seja Fazer O aumento No caso Não é só chegar lá E colocar um cano Mais grosso Aí tudo tem Tem que calcular Você tem que fazer Todo o enquadramento Para poder fazer Uma coisa boa e correta Beleza Então Não adianta Querer dizer que Vá ao cá E botar prolongador Que vai eliminar A luz de injeção Que não vai A solução É um catalisador novo Para teu carro Andar direitinho Beleza E visto que eu acredito Que você está procurando Economia Você não procura Tanto desempenho Eu confesso Que eu curto desempenho Até tem um Filting Box RS Esse aqui Eu tenho um vídeo Bem antigo no canal Falando sobre ele É um Filting Box Estou pensando Futuramente Se essas coisas Melhorarem Colocar um Um cônico Aqui Eu já pesquisei Na internet Que ele É um esportivo Que ele tem Uma base Aqui Tem um defletor Que ele pega o ar frio Daqui da frente Beleza Mas isso aí Vai ser futuramente E não é barato Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Sobre Uma aulinha Sobre catalisador Vou deixando vocês Por aí Por aqui Beleza Mais uma vez Quero agradecer A atenção de vocês Desejar a vocês Fiquem com Deus Forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Obrigado Fui Fui